Boa noite, amigos, amigas. Boa noite, amigos, amigas. Eu quero comunicar a vocês que já estou escrevendo o livro Engels para principiantes. Eu já até pedi para fazer a capa e deve sair no começo até o primeiro trimestre do ano que vem. Quando o curso termina, o livro já vai estar praticamente pronto. Então, aquelas 87 imagens da primeira e segunda aula, eu li para vocês o comentário, eu legendei aquelas imagens. Então, isso aí eu já pedi para fazer um encarte especial fotográfico que vai constar no livro. Então, estamos aperfeiçoando. O primeiro livro, Marx para principiantes, foi mais simples. E o do Lenin, que começou a rodar ontem, já melhorou, já está com quase 400 páginas. E o do Engels vai ser ainda mais substancioso. Eu, sobre o livro de Lenin, me permitam, quem estiver assistindo, agradecer os canais parceiros que retransmitem, especialmente o DCM TV, que tem uma grande audiência. Eu queria fazer um apelo para vocês adquirirem o livro Lenin para principiantes ou o combo de Natal com 10% de desconto. E aí leva Marx e Lenin junto. Isso, para mim, é importante, porque a meta era vender 400 livros antes, que a gráfica é a parte mais cara de um livro. Eu falo isso porque nós somos do mesmo campo, companheiros. Eu não quero ser empresário capitalista, mas é cruel o sistema. Então, eu dei os 50% de entrada semana passada, aprovei as provas, visitei. E sexta-feira que vem, eles me entregam em casa aqui, dia 9, dia 10. Se eu não depositar os outros 50%, não saia o caminhão de lá da gráfica. Bom, eu estou esperançoso que... Muitos encomendos, muitos pedidos, combos. Teve um amigo que eu fiquei muito emocionado. Ele comprou 50 combos, que ajudou eu a dar essa entrada. Ele vai doar, quando o livro estiver pronto, ele vai doar para aqueles dias que eu faço live no DCM. Só que aí, como são dois livros, a superchat é acima de 100. Então, quem sabe algum sindicato, alguma entidade, ou mesmo um amigo, pessoa física, que possa adquirir uma quantidade que nos ajude a garantir a impressão do livro. Bom, eu tinha prometido, agora vamos começar propriamente a aula. Eu tinha prometido, semana passada, falar-lhes sobre a Comuna de Paris. Quando o livro estiver pronto, eu fico pensando assim, um boxezinho, como se fosse um livro didático. É impressionante a atualidade daquilo que aqueles comunardos implantaram em 75 dias de governo. Então, eu quero só fazer um resumo telegráfico e aí dar continuidade àquela trajetória. Eles extinguiram o exército permanente, pelo menos soldados que estavam lotados na cidade de Paris. Lembrando que a Comuna foi em Paris, não ocupou a França inteira. E sobre o argumento que o exército é considerado uma despesa muito grande no orçamento nacional e ele não tem sentido existir. Isso soa muito interessante. Segundo, eles criaram a Guarda Nacional, o povo em armas, formado em sua maioria por operários. Então, é um exército de voluntários, não é um exército permanente. É o povo em armas, mas o cara não ganha para ser membro dessa guarda. Eles criaram, claro, eles desmontaram a polícia política também. Eles criaram um conselho municipal que substitui a antiga Câmara Municipal. E, em vez de vereadores, são os conselheiros. Claro que eleito pelo povo, não é? Estes conselheiros não têm funções exclusivamente legislativas. Eles participam da administração das cidades. Essa é uma imagem, um quadro aí da comuna. Tem até algumas fotos da época, acho que já existia a foto, em 1871. E os eleitos são, em sua maioria, operários. E os seus respectivos mandatos são revogáveis a qualquer momento. Você não se comportou direitinho na Câmara, os seus eleitores te caçam. A quinta medida revolucionária é a criação do salário operário. O que é o salário operário? É um padrão salarial no nível de um operário especializado. E todos os servidores, indistintamente, quaisquer que sejam as suas funções, passam a ganhar esse salário. É uma medida drástica. No Brasil, você tem salário de R$ 1.100 até R$ 36.000. Conforme vai aumentando na escala, nos degraus da hierarquia do serviço público, não é só o salário que aumenta, as mordomias aumentam. Então, o teto, que é R$ 36,00, que é o DAS-6 do serviço público, tem apartamento funcional em Brasília, carro com motorista, uma equipe que trabalha com ele em algum ministério, e pelo menos uma passagem por mês para o estado dele de origem. Quase um deputado, não é? Eu, pessoalmente, não concordo com essas coisas. Eu sou a favor de remunerar bem os servidores, mas não dá para ser 36 vezes a diferença do menor para o maior salário no serviço público. Isso achata os salários mais baixos, que são as pessoas mais pobres, que necessitam de mais ajuda, recursos. Mas esse é assunto para quando tivermos um governo popular revolucionário. A sexta questão é a extinção de todos os privilégios, que acabei falando aqui. Mordomias, regalias, auxílios, bônus, que eram pagos aos altos dignatários do Estado, dos governos, esses funcionários de um estamento mais elevado na administração pública. Tudo isso foi extinto. São revolucionários, não é? A sétima medida é a separação total da Igreja do Estado. Esta medida tinha sido adotada na Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, mais ou menos 90 anos antes. Mas essas reviravoltas, Napoleão, depois voltou a ser república, aí houve o golpe do sobrinho do Napoleão, Luiz Bonaparte, voltou, restaurou a monarquia. Então, esse vai e volta, acabou a Igreja voltando a ter um papel. A França, o país europeu onde o fenômeno do protestantismo surgiu em menor escala do que outros países ali, como Holanda, a Alemanha é o centro do protestantismo. protestantismo na Inglaterra, por outros motivos, não é nem Calvino nem Lutero, a Inglaterra é o racha na Igreja por uma questão pessoal do rei Henrique VIII, que pediu para o Papa o divórcio da primeira esposa dele, o Papa não concedeu, ele rompeu com o Papa, criou uma Igreja igualzinha, católica, só que em vez de ter um Papa, ele era o chefe da Igreja. Mas é protestante, a Igreja Anglicana, é uma protestante tradicional. anglicano, calvinistas, luteranos, batistas, presbiterianos e metodistas. Acho que são esses seis, se não esqueci nenhum. padres, pastores, pessoas ligadas às igrejas, são todos devolvidos às atividades exclusivamente clericais. Assuntos religiosos passam a ser assuntos privados, de foro íntimo, a ser praticado nos locais de culto ou na individualidade da sua casa. Então, isso é uma medida bastante drástica, correta do meu ponto de vista, que é a pregação dos iluministas do século XVIII, 1700 e pouco, Voltaire, Rousseau. Também eles foram devolvidos aos seus retiros espirituais, mosteiros, conventos, abadias. Oitava grande questão é ensino público e gratuito para todos. Também isto foi uma medida revolucionária da burguesia quando ela lidera a Revolução Francesa, em aliança com o proletariado, mas não foi o proletariado que dirigiu aquela revolução. O Ivo aqui está nos avisando com razão que o Lene disse que não poderia haver mais do que oito níveis entre o menor e o maior salário. É uma medida saudável. Eu acho que isso aí está certo. não será fácil a implantação de uma medida dessa, mas isso é para um outro momento. Acho que eu já dei boa noite para todo mundo. Nona questão. Eleição, eleições para todos os cargos públicos, todas as funções administrativas da máquina pública estadual, federal, todos os cargos executivos, todos os cargos de juízes, todos os professores passam a ser eleitos pelo sufragio universal, direto e secreto, sendo passíveis à revogação de todos os mandatos. Está aí hoje a sabatina daquele evangélico, terrivelmente evangélico, fundamentalista. Não sei se já votou, eu não acompanho, esse aí não fiz questão de acompanhar de jeito nenhum. É muito para mim. Soube, assim, de pequenos flashes, pequenas postagens, manchetes que a Folha, o Estado e o Globo estão dando nos seus portais. Ele é o melhor dos homens do mundo. Disse que a ditadura foi sanguinária no Brasil, que ele lamenta, disse que não perseguiu ninguém enquanto era ministro da justiça, nem quando era AGU, que o Estado e a religião têm que ser absolutamente separados, que no Supremo ele só vai dar parecer com base na Constituição. Então, esse aí. Não há risco. Acho que vai ser aprovado. A máquina, a compra de votos é impressionante. O que justifica? Esse cara, não sei quanto tem, esse Mendonça, 40 anos, o que justifica esse cara ter um cargo vitalício de 35 anos ganhando 36 mil e mais as mordomias? O que justifica? Será que não seria o caso de... Está aí dizendo aqui que aprovou, né? Vai para o plenário ainda. O plenário é diferente da composição. Será que não seria o caso de mandatos para os ministros? Você tem um mandato de quatro anos podendo ser prorrogado, né? Mas isso não é o nosso foco, né? E o que eu sei é que os comunardos que fizeram uma revolução por 75 dias sobre a inspiração pela primeira vez na história da ideologia marxista, estes comandados disseram que juízes, todo mundo tem que ser eleito. E aí os outros, vou falar rápido, né? Para não tomar muito tempo, aboliram o trabalho noturno, puniram todos os patrões que diminuíram o salário dos trabalhadores, não acabaram as empresas, né? As fábricas que faliram e lojas que foram fechadas, elas foram reabertas e entregues para os seus trabalhadores administrarem. Garantiram total direitos entre homens e mulheres, asseguraram o direito à educação às meninas e às mulheres em geral, incorporaram as mulheres na Guarda Nacional e elas entraram na defesa de Paris, suprimiram toda a tutela clerical sobre a vida familiar, os padres interferiam na vida familiar, garantiram proteção as viúvas e crianças órfãs dos comunardos mortos na defesa de Paris, não é? E isso não dependia de você ter uma vinculação formal de casamento ou não, né? E limitaram o pagamento das dívidas pessoais até um certo limite. Na época, seis mil francos, não sabemos quanto é isso hoje. Ou seja, você está todo endividado, deve aí 30, 40 mil e eles falam, não, você só pode honrar a dívida até 2 mil, o resto está cancelado. Essa medida é boa, né? Quem é que não está... Bom, era isso, eu fecho aqui o parênteses, o box, né? Isso aí já é uma foto, não é imagem, dos comunardos. Olha lá o canhão, olha lá as barricadas, os tijolos ali, né? Bonito isso, bonito. Como diz Marx no seu livro, ele escreveu só sobre esse assunto, Guerra Civil em França, foi como se tomasse um céu de assalto. Os operários, né? Vamos lá. Nós aqui na nossa caminhada da vida de Engels, estamos em 1872. já então um Engels, o senhor maduro, né? 52 anos, lembrando sempre que ele é de 20, Marx é de 18, então quando ele tem 52, Marx a vida inteira terá sempre dois anos a mais. Marx então tem 54. Nesse ano, de 1 a 7 de setembro de 72, eles gostavam de fazer eventos longos. ocorreu na cidade de Haia, na Holanda, o quinto congresso da primeira internacional, que vai ser fechada depois de um tempo, Engels funda a segunda, que vai ser fechada, Lenin funda a terceira, que será dissolvida em 1943. Os setores trotskistas do movimento comunista internacional, que são absolutamente minoritários em todo o mundo, eles dizem que fundaram uma nova internacional, chamada Quarta Internacional. Até o símbolo da foice e o martelo deles é o contrário da nossa, que eles querem se diferenciar de nós. e Marx e Engels participam deste congresso ativamente. Esse congresso ratificou as decisões daquela conferência que eu falei na aula passada, conferência internacional ocorrida na cidade de Londres. As atividades divisionistas dos anarquistas são duramente condenadas neste congresso. Então, este congresso marca o expurgo dos anarquistas, dos da corrente verdadeiramente marxistas, com um aval, com a anuência dos próprios chefes do proletariado revolucionário internacional, Karl Marx e Friedrich Engels. Eles lideram este movimento de expurgo porque é absolutamente nefasto a ação dos anarquistas. Como será, virá a ser a ação nefasta do trotskismo internacional que Lênin deu combate até sua morte em 1924, mas isso, a tarefa de combate a essas ideias equivocadas seguiu na mão de Stalin. Esse é o Marx falando no congresso de Aia, uma ilustração. O Engels está lá no fundo, dá para ver com o papel na mão. Eram inseparáveis. Então, eles foram condenados. Todos os chefes anarquistas foram banidos, expulsos da internacional, que viria a ser internacional comunista. Baculim, Proudhon, Malatesta e outros menos votados, eles tiveram que tomar outro rumo. aprovou-se, então, a transferência da sede da Associação Internacional de Trabalhadores, AIT, para a cidade de Nova York. Nesta época, o movimento sindical dos Estados Unidos já estava em desenvolvimento. eles iriam fundar, não sei exatamente o ano, a AFL, na sigla inglesa, American Federation Labor, Federação Americana do Trabalho, uma entidade que viria a ser poderosa. Depois é fundada uma outra, CIO, CIO, Congress Industrial Organization, a organização do Congresso Industrial. Então, era uma outra organização. No século XX, no começo, não sei a data, estas duas entidades vão se fundir. AFL traço hífen CIO. e é única, é como se fosse central única lá, não tem outra poderosa, mas é capitalista, hoje é, na época não, na época eram os começos do século XX, eram os comunistas e socialistas e anarquistas que comandavam o movimento operário. Em algum momento, isso acabou nos Estados Unidos, houve cooptação, muita demissão, perda de direitos. Você sabe que nos Estados Unidos há uma criminalização do processo sindical, vocês já ouviram falar disso, o caso mais famoso é do Walmart. O Walmart proíbe que os seus funcionários se associem ao sindicato. Você tem que ir lá na sede clandestinamente, preencher a ficha, o patrão não pode saber, não pode descontar em folha a mensalidade, você tem que ir lá pagar todo mês, né, e é, é o único país, posso estar enganado se é o único, mas lá não se comemora o dia 1º de maio, dia internacional do trabalho. Não se comemora nos Estados Unidos, não. Eles não têm licença maternidade, a mulher dá à luz, traz uma criança ao mundo, garante que a população da Terra não seja extinta, então veja a responsabilidade do trabalho dela, eles não pagam sequer os dias que ela fica em casa amamentando a criança. Esse é os Estados Unidos, né, bom, de outubro de 72 a agosto de 73, Marx e Engels vão fazer uma troca de correspondência bastante intensa com quem? Com líderes desta entidade da Internacional Comunista, da Primeira Internacional, vocês já vão acostumando quando falar Primeira, quando fala Segunda, quando fala Terceira, né, que eram dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, entre outros, falando o quê? Explicando as decisões deste Quinto Congresso, que eles participaram, que expulsou os anarquistas, que transferiu a sede da entidade, na verdade, transferiu a sede do Conselho Geral, que era o órgão deliberativo, né, de maio de 73 até 1883, portanto, estamos falando aqui de dez anos, que é o ano que Marx vai morrer, né, Friedrich Engels começa a escrever, aos poucos, o livro chamado Dialética da Natureza. Ele era um cientista, estudou química, biologia, matemática, infelizmente, é uma obra incompleta, né, este livro só foi publicado ainda de forma incompleta em 1925, na antiga União Soviética. É, é, é um livro substancioso. Então, você, por exemplo, sobre mecânica e astronomia, é assim, os capítulos, né, aqui, este aqui é um líder do proletariado que nunca fez faculdade, é o Engels, né, então, quem organizou o livro, né, que tinha acesso aos originais, anotações e fragmentos. Então, é um livro incompleto, nós vamos aqui no nosso plano de curso resumir as nove obras, mas, esta aqui, nós vamos, como é que se resume uma obra que tem 40, 50 capítulos e trata de temas os mais diversos possíveis, mas nós vamos arrumar um jeito, né, de resumir, o professor vai cumprir direitinho o plano de trabalho, né. Então, ele passou 10 anos escrevendo, com estas anotações, ainda bem que eles guardavam, né, aquelas caixinhas, assim, né. No dia 20 de novembro de 73, Engels retorna à sua cidade natal, Bremen, né, porque a sua mãe veio a falecer, né. Então, ele fica lá um período, né, e depois retorna às atividades, né. De maio de 1876, três anos depois, até junho de 1878, estamos falando de dois anos e um mês, Engels trabalha num novo livro que ele está escrevendo. A subversão da ciência pelo senhor Eugênio Düring. Düring, obrigado. Que é o U, tem dois pinguinhos. Dá pra ler aí o... tá lá em cima, lá, Eugênio Düring. No Brasil, ele foi publicado com o nome, esse aqui eu li bem na juventude, com o nome de Andy Düring. hoje em dia ninguém mais faz capa dura, né, a editora Paz e Terra, eu acho que já não existe mais, mas não tenho certeza. Então, ele combate esse, essa pessoa que se dizia defensor da ciência, mas era um anti-ciência. fazendo um parêntese aí, eu comentei hoje nos dois maiores canais que eu tenho, que é 247 e TVT, a vacinação em primeira dose está estagnada em 70%. Em primeira dose. O mundo não está sendo vacinado. Eu vaticinei isso no começo da pandemia. O Brasil não será vacinado. Quando eu dizia isso, evidentemente, eu estava generalizando, mas peguem as estatísticas, o Brasil, a primeira dose parou em 75%, e a segunda dose 60%. Portanto, nós não estamos conseguindo imunizar nem o Brasil, nem o mundo. Por que isso? Os Estados Unidos têm de quatro a seis doses por habitante. E muitos países da África não têm uma dose por habitante. Tem países da África que vacinou 3% em primeira dose. 3% da população. Esta pandemia não será controlada se não houver uma ação global e não é pela ONU, porque a ONU não dá conta, a ONU não resolve a chamada governança global. Tem que sentar Putin, Xi, Biden, Dias Canel de Cuba, que tem duas vacinas, que se tivesse apoio de algum país mais rico, eles produziriam milhões de vacinas. coitados, eles não têm a seringa para aplicar as vacinas que eles inventaram. Tivemos que fazer uma campanha para enviar a seringa para Cuba. Tem que chamar o presidente do Irã, tem que chamar o presidente da Síria. Então, tem que sentar a mesa redonda para ninguém ficar na cabeceira e fazer um plano global. Global. Tem que vacinar 8 bilhões de pessoas em duas doses. São 16 bilhões de doses. Não existe isso na Terra. Aquele plano COVAX da OMS não dá conta, não consegue distribuir as vacinas. Você vê que ontem o Xi Jinping fez a doação de um bilhão de doses para a África. desculpe, voltando aqui, por que eu falei isso? Esse Eugênio e Dury eram, de certa forma, um negacionista. o Engels, nessa obra, ele expõe de forma aprofundada quais são as fontes e as partes integrantes do marxismo e da sua ciência do materialismo dialético. Inicialmente, ele foi publicado na forma de fascículos no jornal chamado Adiante, que em alemão é Vorwart, uma coisa assim. Só sai em livro em 1878. Então, ele é publicado em vida. No livrinho meu, Marx, vocês sabem, se comprar junto com o Lênin, ganha 10% de desconto, junto com o frete, R$ 90, significa seis parcelas de 15. Então, você compra para você e compra para dar de presente. Dê livro de presente. Então, aqui, os livros que eu já comprei para todos os, a minha família, filha, genro, esposa, o netinho de oito vai ganhar livro, já avisei. Só o de quatro é que... Estou pensando em dar um brinquedinho, mas estou pensando em dar um livro de criança. Para ele. Para minha filha, eu dei livro desde pequeno. O primeiro livrinho ilustrado que ela ganhou foi Lênin para crianças. A vida dele, mas contado e ilustrado por desenhistas especializados em literatura infantil. Bonito. Minha filha tem uma foto sentada naquela cadeirinha. Chamava Bebê Conforto, mas a gente levava assim. eu era líder estudantil, a minha esposa também era na época. E a gente ia lá para a universidade e ela ia na... Aí eu ficava lá no diretório central, ela ficava ali na... É assim que é a vida. E ela tem, então, uma foto desse Bebê Conforto segurando um livro de Lênin. Ela é até hoje muito consciente, uma pessoa... Não tem a militância que o pai tem, mas ela é das nossas. O livro Marx, este, quem já comprou e já leu, sabe que eu tenho, eu resumo a vida, as obras, e tem três grandes capítulos, a sociologia marxista, a filosofia e a economia. Na filosofia, eu falo em detalhes as leis do materialismo, as leis da dialética. Nós fomos educados segundo a concepção filosófica, metafísica e idealista. A nossa forma de raciocinar jamais foi nós não conseguimos isso, dialética. Não conseguimos isso. Eu, por certo, também vivi isso, mas ando com 18 aninhos, ingressei nas fileiras do Partido Comunista do Brasil, 46 anos, agora completou em agosto. Na época, não tinha ficha de filiação. Era membro. Estatuto não fala filiado, membro. A partir daí, eu estudo materialismo, estudo a dialética, estudo a filosofia, a economia. Então, o meu raciocínio é dialético, o tempo todo. Bom, Engels, evidentemente, um grande dialético, junto com... Eu não sei se já falei aqui nas primeiras aulas ou foi no curso passado de Marx e Lenin. Como é que você sabe se você é dialético, idealista, metafísico? Como é que você sabe? Responda a pergunta. O que é que vem primeiro, antes de tudo? A matéria ou a ideia? Dependendo da sua resposta, você assumiu uma corrente filosófica. Se você diz que a ideia é anterior a tudo, você é idealista, metafísico. A ideia cria a matéria. Aí vem as religiões que vocês sabem. Se você diz, não, a matéria é primordial, a matéria cria a ideia, a ideia só pode existir tendo uma base material, aí você é materialista. As pessoas, vulgarismo, aquele cara é materialista como se fosse apegado a bens materiais. Não! Nada a ver. Aliás, os verdadeiros comunistas materialistas não são apegados às coisas. Defendemos a socialização dos meios de produção. mas não é, não vou me alongar porque não é o tema. Essas aulas são 16, são 4 de Marx e 12 de Lenin. Está lá no canal aqui do nosso amigo Matu, que são oito canais parceiros que estão transmitindo. Estão lá, todas as 16 aulas estão disponíveis. Se tiver tempo, você assiste. Em 1878, o ano que saiu o livro, esse, Antidurin, Engels publica pela primeira vez uma primeira biografia de Marx, Marx vivo. Foi publicado num jornal periódico chamado O Calendário do Povo. Volkskallendar. Também no ano de 1878, Engels escreve um artigo intitulado, abre aspas, As Ciências Naturais no Mundo dos Espíritos. Posteriormente, incorporado no livro Dialética na Natureza, que é um livro Inconcluso, mas ele tem muitos capítulos prontos. Esse é um artigo que está lá integralmente. Eu até reli, inclusive. Ele combate o quê? O Espiritismo na época, que crescia quando o Manifesto Comunista é publicado em 1948. Não sei se foi nesse ano mesmo, porque eu li a obra inteira de Kardec. o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. São os três principais. Então, não lembro exatamente. Mas, quando vai começar a surgir o comunismo, surge aquilo que é, não sei se é religião, se é uma filosofia. Eu sei que é uma... o Espiritismo é baseado em que concepção? Você morre, depois reencarna, os Espíritos ficam rodando. O Engels se sentiu no dever de combater isso. Mas, por que o Espiritismo cresce? Para fazer oposição ao materialismo ateu, o que eles diziam. E não é verdade. Muitos materialistas, do ponto de vista filosófico, têm as suas crenças. em 12 de setembro desse ano, 78, a sua segunda esposa, Lizzie Burns, que é a irmã de Mary, aquela primeira que ele ficou dois anos só, ela morre nesse dia. Há um... Eu vou falar em detalhes quando eu começar nas próximas aulas, eu vou ler para vocês passagens de Engels que eu acho importante vocês verem como ele falou exatamente, entre aspas, vou dar a página. Quando ele avisa Marx do falecimento, a resposta de Marx foi muito fria. Foi o único momento em 41 anos, segundo alguns autores, 39 sobre... Segundo outros. Na verdade, se você considera 42, o primeiro contato deles lá na redação do jornal Gazeta Renana, foi um contato frio, inicialmente. Então, eles não consolidaram a amizade aí. A segunda, lá no café, lá na regência, em Paris, né, que foi, então, em 44, aí sim, então, aí daria 39, né? Foi o único momento em que houve uma amizade, não foi abalada, mas Engels sentiu, né, que Marx, não... Mas depois, ele registra isso para Marx, e Marx pede encarecidamente desculpa, ele estava muito abalado, etc, etc. E isso foi, evidentemente, superado, eu não falo, já falei aqui, não era nem precisar falar, mas quando for escrever, vamos mencionar esse episódio aí, né? Em 19 de outubro, também de 78, Bismarck aprova uma lei no Reichstag, o que é Reichstag? É o parlamento alemão, né? uma lei cujo título da lei é Contra as tendências perigosas e nocivas da social-democracia. Você vê no grau de liberdade que havia na Alemanha, nem sei se nesse ano já estava unificada a Alemanha, né? Tinha Prússia ainda, né? Então, a social-democracia passou a ser perseguida, mas esta social-democracia não é a social-democracia de 18, de 1918 a 1920 e até hoje. Não é. Esta é uma social-democracia claramente de esquerda. Partido Operário Social-Democrata Alemão era, tinha, a maior parte dos seus membros dirigentes eram comunistas, mas não existia o Partido Comunista ainda, né? Na prática, esta era uma lei evidentemente de exceção, né? Cujo objetivo era perseguir os socialistas, né? E só a eles esta lei atingia. Os outros, não. Pode falar bem do capitalismo, pode falar, né? Ainda nesse ano, lá no ano seguinte de 79, 29 de setembro de 79, saiu o primeiro número de um jornal suíço chamado O Social-Democrata. Se já existisse Partido Comunista, seria O Comunista, né? Mas era como se fosse porque social-democrata era sinônimo de pessoas esquerdistas que lutavam contra as injustiças, que lutavam contra o capitalismo, né? Lembremos que a jornada eram 12 horas. A luta deles no século XIX foi para reduzir para 10. E para chegar às 8 horas atuais, você sabe quantas pessoas tiveram que morrer para isso. Então, se hoje nós trabalhamos apenas 8 horas ou menos em alguns países, é fruto de muitas lutas passadas, né? Esse jornal era o órgão central da social-democracia suíça, né? E Marx e Engels eram seus colaboradores. Em 1880, exatamente entre janeiro e março, foi publicado pela primeira vez uma das obras mais importantes de Friedrich Engels, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. esta a capa desta ele esta é a tradução para o francês. Paul Lafargue era Jean de Marx, casado com uma das suas filhas. Laura. Ele e ela junto vão se suicidar em 1911. É uma vida trágica que as filhas tiveram, né? A Eleonora se suicida em 1898. Três anos depois que Engels morreu. Vocês já assistiram o filme Miss Marx? É a vida dela. Ele foi publicado primeiramente também na forma de fascículo numa revista chamada Revista Socialista. Até o capital saiu também em fascículos, né? Era uma forma de você popularizar. Em vez de publicar aquelas novelas que tinham antigamente, eles publicavam capítulos dos livros revolucionários em jornais revolucionários, onde isso era possível, né? No início de maio de 1880, Marx e Engels discutem na cidade de Londres com Jules Guedes e Paul Lafargue. Jules Guedes e Paul Lafargue. O que eles discutem? A elaboração de um programa para o futuro Partido Operário Francês. Você veja que então eles constroem partidos, mas ainda não aparece o nome comunista no nome do partido. E esse programa seria aprovado em novembro nesse Congresso. Então, eles discutiram em maio com esses dois líderes que foram até Londres para conversar com o chefe do proletariado internacional. Então, Marx opinava em tudo e Engels seguiu opinando depois da morte dele. Onde foi possível eles opinavam. Faziam emendas, faziam ressalvas, discordavam. Era um ambiente intenso o debate. No ano seguinte, 81, entre maio e agosto, Engels publicou uma série de 12 artigos no jornal semanal chamado A Bandeira do Trabalho. Era o órgão central da... da... É uma central sindical trade unions. Era uma união de todos os sindicatos ingleses que neste período estava na mão da esquerda de revolucionários em Londres. E nesse livro, nesses artigos, ele trata da propaganda do socialismo junto ao movimento operário inglês. Então, ele aproveita este espaço neste jornal para propagandear as ideias socialistas. em dezembro deste ano, dia 2 de dezembro de 81, a esposa de Marx morre, Jane. Ele fica muito abalado porque eles eram muito ligados, foi a primeira namorada dele, jovenzinho, eles já se conheciam, as famílias se conheciam lá na cidade de Trier, 300 quilômetros de Bremen, onde Engels nasceu. E Engels escreve um necrológico, sabe o que é necrológico, né? E esse necrológico sai seis dias depois da morte, no dia 8 de dezembro, no jornal chamado O Social Democrata, da Alemanha, lá da cidade de Bremen, não, aí no caso de Trier, mas também tem o jornal Social Democrata em Londres. Eles têm muitos jornais que tinham esse nome, né? No ano seguinte, em 21 de janeiro de 82, Plekanov, George Plekanov, traduz, Plekanov é considerado, é considerado e foi mesmo, o precursor do marxismo na Rússia, Plekanov. Lenin teve contato com ele, né? Mas ele é bem mais velho que Lenin. Lenin é de 1870. Quando o Engels morreu em 95, Lenin tinha 25 anos, já era um grande líder revolucionário, mas eles nunca se cruzaram. E Plekanov, eu não tenho aqui comigo a data, mas ele é de mais ou menos 1850, mas como ele morre no começo do século XX, eles se cruzam, né? O Plekanov traduz para o russo pela primeira vez e dia 21 de janeiro de 82, vem a luz, quando a gente fala vem a luz, foi publicado, passou a ser, podia ser vendido nas livrarias, o Manifesto do Partido Comunista, que é aquele conflito, vai ser o primeiro livro que nós vamos comentar, resumir, é o livro que tem o maior número de traduções para o maior número de línguas na Terra, né? Acho que só perde para a Bíblia, né? Essa versão russa saiu com o prefácio dos dois líderes, Marx e Engels, que mencionam o fato de que a Rússia estava se constituindo como uma espécie de destacamento de vanguarda do movimento revolucionário europeu. Eles jamais poderiam imaginar que ali surgiria a primeira revolução em 1917. Portanto, 35 anos depois, o que é 35 anos do ponto de vista da história? Nada. No ano seguinte, 11 de janeiro de 83, então, a Jane morre 2 de dezembro de 81, a filha 11 de janeiro de 83. 1 ano e 2 meses morre Jane Marques Longuet, que é o nome do marido dela. Ela era a primogênita de Marx, Jane Chen, que era o apelido, Marx tinha um apego muito grande com ela. Ela morre de câncer na bexiga. o Engels lhe dedica um longo necrológico, Marx fica arrasado e ele morreria dois meses depois, 14 de março. Perde a esposa, perde a filha caçula, não é fácil. no dia 17 de março, três dias depois da morte de Marx, ele foi enterrado no cemitério chamado de Highgate em Londres, numa cova simples. Hoje, eu nunca fui, mas conheço as fotos. Hoje tem um busto dele lá, os partidos comunistas se cotizaram, fizeram, está lá enterrado em Londres. Engels pronuncia nesse dia um discurso histórico, mencionando o significado universal da teoria científica e revolucionária do seu amigo de quase 40 anos, Karl Marx. Nós usamos, eu como sociólogo, uso ciência da sociedade como sinônimo do marxismo. Então, o marxismo é uma ciência, para nós, evidentemente, e temos como isso ser comprovado. O que é ciência? ciência é um conjunto de ideias que, para elas ter esse status de categoria de ciência, ela tem que ter um objeto que ela estude e ela tem que ter um método. O método do marxismo é a dialética e o objeto que o Marx estuda é a sociedade e a luta de classes, que é o motor da história. Final de agosto de 83, Engels inicia a tradução para o inglês do livro I do Capital, publicada pelo próprio Marx em 1867. Então, se você veja, entre 67 e 83, transcorreram 16 anos, Marx só escrevia, ele não estava sempre, nunca satisfeito, estudava mais, lia mais, eu tenho que ir atrás, ele não publica o livro II e III, mas deixa as anotações, o projeto, a estruturação do livro e será Engels que fará isso. No final, deste ano de 83, saiu a terceira edição do livro I do Capital, já com algumas correções, Engels muito atento, e com o prefácio de Engels, que a primeira edição e a segunda saem com prefácios do Marx. Esta já sai com o prefácio de Engels. Muito bonito, ele fala da da morte do amigo. Nos seus últimos 12 anos de vida, depois que Marx morreu, portanto, entre 83 e 95 do século XIX, Engels dedica-se quase que exclusivamente à preparação dos originais para a publicação finalmente do volume 2 e 3 de O Capital, a partir dos manuscritos deixados por Marx, que ele foi o curador, o herdeiro, não é esse o termo, mas ele ficou com tudo que Marx produziu, é uma preciosidade, tudo isso está preservado. e a partir destes manuscritos e seguindo as determinações e os projetos editoriais do próprio Marx. Então, essa tradução da Boitempo é a melhor. Então, você veja que o volume, são volumes de mais ou menos mil páginas, não é? 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 Aqui eu fiz uma anotação na página 766, o Engels confessa numa nota de rodapé que excluiu um trecho. 778 páginas. O volume 1, que eu já li um trecho para vocês, 894. O volume 2. 980. São 3 mil páginas. 3 mil páginas. Eu li, eu ganhei da editora Boitempo desses livros, os três, para fazer a resenha e fiz resenhas longas, publicadas em revistas de sociologia. Mas eu, no livro de Marx, eu falo das três traduções do capital direto do alemão no Brasil. Não é? e eu tenho, eu li também, a que, digamos assim, eu gosto menos é a da editora Abril, coordenado pelo professor doutor Paul Singer, que coordenou a equipe. Mas o segundo, da civilização, que depois transformou em editora Bertrand, é a segunda melhor, né? A primeira é da Boitempo. É a tradução do Reginaldo Santana, né? Muito boa. Mas não tão boa quanto essa. Então, eu estou apostando, estou recomendando. O tradutor desta aqui é o Rubens Enderle, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. É Minas, não sei. Viçosa em Minas não existe, né? Viçosa é Alagoas. Bom, é nessa tradução que ele usa o termo mais valor. Já falei isso. E não mais valia. É muito mais fácil de compreender, né? Trabalhador, operário, produz um bem material, uma mercadoria, ele produzir o valor, né? Porque isso vai ser vendido e vai enriquecer o dono dos meios de produção, que não lhe paga o valor daquele trabalho para produzir aquela peça. Ou algum bem espiritual, como aula, educação, cultura, né? Engels dedica-se a traduzir do alemão as obras de Marx e também as suas próprias obras do Engels, né? Na maioria destas obras, ele sempre faz prefácios novos, né? Então, o Engels dominava várias línguas da Europa. Então, todos os livros dele, ele escreve na língua original nativa dele, né? Alguns livros dele e de Marx foram traduzidos por outros autores. Alguns, o Engels mesmo traduziu do Marx e dele próprio para o inglês e para... para o francês, não, mas para o inglês. o volume 2 do Capital sairia rapidamente, dois anos depois que Marx morreu, em 85, também com um prefácio longo do Engels. Estas edições aqui, esta mais completa, que está atrás de mim, Das Capital. O livro, o título original é Crítica da Economia Política. Von é D, né? Karl Marx. Tá? Esta edição mais completa, ela traz todos esses prefácios. Marx, do Engels, porque o Engels faz, no volume 2 e 3, também prefácios. E no volume 1, também prefácios. E aqui, tem prefácios, prefácio à primeira edição do Capital, em russo, escrito por Engels. Então, por isso que também esta obra, ela é bem completa. Entre 1884 até 1895, ano da sua morte, Engels Jamais descuidaria de acompanhar e analisar o desenvolvimento das lutas operárias e proletárias, especialmente no continente europeu, mas não só. Na América, América inteira, Norte-América, e outros, Oriente Médio e África menos, mas também. A grande interlocutora de Engels para os debates e as discussões é a filha do meio de Marx, que é a Eleanor, casado com Eduard Aveline. Ela adota o sobrenome do marido, Eleanor Marx Aveline. E Engels também, neste período, nos últimos 11 anos de sua vida, ele mantém uma intensa correspondência com líderes socialistas de vários países da Europa. Tudo isso está documentado, preservado. muitas destas cartas, os que estudam o pensamento de Marx e os que seguiram a ele, os chamados desenvolvedores, eles bebem também, em opiniões de Engels, não só dos livros dele, que não foram tantos também, nove, três com Marx, seis sozinhos. Estes desenvolvedores, a começar de Lenin, de Lukács, vários da Escola de Frankfurt, tem muitos desenvolvedores, às vezes eles usam trechos de cartas, igual o chamado apóstolo Paulo, Paulo é o construtor da... Boa, o comentário do Eduardo. Paulo é o construtor da igreja, ele escreveu treze cartas, das quais seis são falsas, você sabe disso, mas não importa, você não tem problema nenhum, o que importa é o conteúdo, a época para você ser ouvido, lido e levado a sério, você tinha que botar a assinatura de algum cara famoso, isso é consenso entre os teólogos. não é? Então, isso eu estou dizendo para vocês que é comum os desenvolvedores pegarem trechos das correspondências, tanto de Marx como de Engels, que eram longas, às vezes, calhamaço, dez, quinze, vinte páginas, em oitenta e quatro ainda, entre março e maio, Engels dedica-se a escrever aquilo que, do meu ponto de vista, não é consenso, é a sua obra-prima, a sua principal obra, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Este livro veio à luz no dia primeiro de outubro de oitenta e quatro. Ele escreve em três meses esse livro, na cidade de Zurich, na Suíça. Suíça é um país que fala várias línguas, alemão, francês, italiano, suíço, não é? Nós vamos comentar esse livro, evidentemente, em detalhes. É o que eu mais gosto, é o que eu mais estudei. Ele é um livro sociológico, é um livro jurídico, advogados, professores de direito estudam este livro. e há vários trechos do livro, eu vou comentar nas próximas aulas, o Engels feminista, como ele faz a defesa do feminismo e a crítica ao patriarcado, em 1884. Então, você veja que eles eram pessoas muito avançadas para a sua época. é claro que têm problemas. Acho que foi ontem à noite, ontem eu dei quatro entrevistas durante o dia, que chama de live. À noite, um canal de um coletivo de mulheres, bonito, elas trabalham com economia solidária, feministas, claro, por certo, e que me, eu falei sobre a questão palestina, que me cobraram, indagaram, poxa, mas naquele mundo lá, muçulmano, as mulheres são oprimidas, etc. aí eu expliquei que no século VII, quando o Malmé publicou o Alcorão, os seguidores dele que fizeram isso, né? O Alcorão deu direitos às mulheres que elas nunca tiveram, anos 620. A igreja catônica não aceitava, então deu direito à herança, deu direito ao divórcio. não é pouca coisa. Ele aboliu a escravidão negra ou qualquer outro tipo de escravidão, ele aboliu. Ele tinha um escravo, ele libertou o escravo, que foi uma espécie do seu braço direito, né? Aquele cara que grita em cima, assim, ele está chamando para oração, chama Moezim. Isso. Era o seu escravo que foi elevado a esta condição. Isso não é pouca coisa você fazer isso. Depois o cara desce e faz a leitura, né? Mas tinha problemas, não era perfeito. Aí eu disse para a companheira que me entrevistou, nós não podemos analisar a libertação da mulher no século 7 com os olhos do século 21. Se isso pega Monteiro Lobato, nós sabemos que tem passagens na obra dele que tem problemas. Nós vamos cancelar Monteiro Lobato? Nós temos que entender as circunstâncias em que isso aconteceu. Thomas Jefferson era um abolicionista nos Estados Unidos, mas ele tinha escravos. Parece que o único que não tinha era o Washington, não tenho certeza. Bom, eu vou ler todos esses trechos para vocês, que estão nas biografias deles, e uma outra crítica de algum coletivo feminista com esse espírito. Mulheres feministas do século 21 atacando um homem com esta capacidade que avança em muitos aspectos, mas fraqueja em alguns outros, mas fraqueja do ponto de vista da opinião de hoje. Porque na época eram muito avançadas as ideias dele. Bom, entre fevereiro de 1985 até janeiro de 94, um ano antes dele morrer, Engels se dedica à preparação dos originais para finalmente publicar o volume 3 de O Capital. No dia 23 de abril de 85, ele escreve uma carta para um amigo seu Zazulich, onde ele expressa a sua alegria ao saber que na Rússia já havia então surgido pessoas partidárias da teoria marxista. Esse Zazulich russo. ele sinaliza que neste país provavelmente aconteceria uma revolução autenticamente popular. Nesta carta ele menciona isso. E este aspecto aqui eu extraí daquele livro O Grandão de 2,1 kg, sem que é a biografia oficial em espanhol que eu tenho do Partido Comunista da União Soviética. Então, essa é a oficial. Eles ressaltam isso, evidentemente, para mostrar que 32 anos depois que Engels escreveu esta carta para o amigo dele, a revolução aconteceu na Rússia. Em 85 Lenin tinha apenas 15 aninhos e já era rebelde. Eu também fui. O importante é pular da rebeldia para ser revolucionário. Tem pessoas que ficam na categoria de rebelde a vida inteira. Não é ruim, mas também não ajuda a transformar. Entre abril e maio. Obrigado. Aqui uma amiga falando que vai comprar meus livros. Eu agradeço muito, porque eu não quero ganhar dinheiro com os livros, eu quero ter recursos para poder publicar outros livros. Eu tenho 10 projetos editoriais. Não sei se tenho tanto tempo de vida assim. Agora, em dezembro, esse mês aqui, eu faço 65. É o ano que marques. Por isso que eu estou correndo. Entre abril e maio de 86, tudo os 1800, a revista Tempo Novo, que em alemão Die Nevesheit, é publicado na forma de fascículo A Obra de Engels Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã. Este é um livro pequeno, é um panfleto, mas é um livro importante, porque ele enterra, uma padical, como diz popularmente, o pensamento filosófico de Feuerbach como que encerrando um ciclo que começa com Kant, passa por Hegel, Feuerbach, que era um grande pensador, e aí encerra, ficando, então, consolidado Marx e Engels. Aí a capa do livro O Fim da Filosofia Clássica Alemã, Ludwig Feuerbach, que o jovem Marx e Engels entenderam logo cedo que, porque eles foram seguidores de Feuerbach, eram jovens hegelianos, quando Marx e Engels percebem que Hegel também estava superado, e aí, consequentemente, foi Feuerbach também. Então, não era verdadeiramente um materialista, mas tinha muitos aspectos idealistas em seu pensamento. Um livro fininho desse aqui, em quatro semanas, se publicou aí, no jornal, em janeiro de 1887, é publicado em Londres o volume um do Capital de Marx, traduzido na edição inglesa. portanto, só 21 anos depois da tradução, da publicação do original em alemão, é que vem à luz a tradução inglesa. É feita por Moore e Evelyn, que é o Gênero de Marx, Edward Evelyn, com o prefácio de Engels. E está aqui nesses livros, estes prefácios importantes. Os prefácios, Engels relata as dificuldades, a letra horrível de Marx. Era ele e Laura que tinha condição de decifrar o pai. mesmo assim, tem passagens do Capital que tem uma nota do editor, que é o Engels, dizendo que foi impossível nós descobrirmos o que é que o Mouro era o apelido de Marx. Ah, eu não falei o apelido do Engels, né? General, comandante, né? Então, só vinte, vinte e um, não, vinte anos, sessenta e sete, oitenta e sete, é que os povos de língua inglesa é que puderam ter acesso à obra de Marx. De dezessete de agosto a vinte e nove de setembro de oitenta e oito, Engels faz, então, agosto a setembro, um mês, Engels faz aquilo que talvez, com certeza, não é talvez, a biografia dele registra como o único momento da sua vida em que ele faz um passeio, um turismo. É, ele passa quase um mês, vinte e nove dias, né? Pelos Estados Unidos e vai até o Canadá. Ele é acompanhado por Eleonora, Eleonora, Marx, Evelyn, né? E seu marido, que é um grande marxista, respeitável. É, a viagem, ele mesmo diz, foi uma viagem de caráter pessoal e particular. Ele não fez grandes articulações, ele viajou a bordo de um navio chamado, é, vapor, né? Não falava navio, vapor, com o nome de City of Berlin, né? Cidade de Berlim. Ele passou no Canadá cinco dias e visitou as cataratas do Nayágara, Nayágara Falls. Mas, para dizer que ele não fez absolutamente nada de política, ele concedeu uma entrevista longa, evidentemente em alemão, a um, uma pessoa chamada Adolf Sorg, que ele era um alemão emigrado para os Estados Unidos, um líder revolucionário, desempenhou um importante papel no movimento operário estadunidense, né? E ele acabou sendo o tio-avô de um espião soviético, Portanto, o irmão do pai do espião, muito importante, chamado Richard Sorg, né? Então, fica registrado aqui que Marx, que Engels, deu essa entrevista longa para não dizer que não falei das flores, para não dizer que ele não fez, mas a viagem foi particular. A biografia registra apenas isso, em termos de férias, por assim dizer, né? Entre outubro e dezembro de 88, Engels discute com Lafargue, genro de Marx. Por que que o Partido Operário Francês, que eles fundaram e Marx e Engels discutiram o programa, né? Ele pede que o Partido se declare abertamente contra uma corrente política que ficou conhecida como bolangerismo, porque ele achava que esta corrente política era profundamente hostil ao proletariado. Então, você veja a preocupação dele cobrando do Lafargue, que era um líder revolucionário e era da direção do Partido Operário Francês, cobrando que o Partido se pronuncie publicamente contra esta corrente, esse nome decorre de um general Georges Boulanger, que defendia soluções bélicas e militares para a França e isso era nocivo ao proletariado. Lembrando que a defesa da democracia vem desde Engels e Lênin enfatiza isso. Com Lênin isso é o que os estudiosos chamam nós da etapa democrática da revolução que os trotskistas negam e não deve existir isso, deve passar direto do capitalismo direto para o socialismo. Que é essa discussão que tem hoje aí na conjuntura nacional, o Lula tem que fazer uma frente ampla para vencer as eleições, de um lado tem os da frente estreitinha, tem gente que acha que a coligação tem que ser só PT, PCdo, Bip, só, PSB já não tem condições. Então, a etapa nacional e democrática é fundamental, como diz Lênin, está nesse livro em detalhes que vai sair, levar as últimas consequências às liberdades democráticas burguesas, o máximo que a burguesia admite de liberdade e de democracia, quando nós fizermos a revolução, nós vamos partir daí para frente. É isso que é intolerável para eles. Você veja, o Biden convocou uma cúpula da democracia nove, dez de dezembro, semana que vem, convidou cento e dez países, Brasil, inclusive, né? Brasil não é um país democrático hoje, vivemos um estado de exceção. Órgãos importantes do Estado brasileiro estão sequestrados, dominados por correntes políticas antipatrióticas, antinacionais, antipopulares, né? Com o objetivo de perseguir especificamente determinadas pessoas e partidos. Não pode dizer que isso é uma democracia, né? Tem problemas. O presidente eleito de dezoito foi encarcerado. O Biden convidou o Brasil. não sei se essa figura nefasta neofascista vai estar presente. E nem os Estados Unidos são um país democrático. Lá não tem eleição direta. Lá não importa o voto do povo. É o colégio eleitoral que vale. Entre janeiro e junho de mil oitocentos e oitenta e nove Engels prepara a convocação e participa da organização do Congresso da Internacional Socialista ou Comunista que seria o início da chamada Segunda Internacional porque a primeira durou oito anos de sessenta e quatro até setenta e dois. Acabou. Então aqui ele vai convocar prepara de janeiro a junho de oitenta e nove no dia catorze de julho acontece o congresso. Delegados de vinte países e o que foi qual foi a principal resolução. Então esta é a segunda internacional fundada pelo próprio Engels. Eles aprovam que o dia primeiro de maio deve ocorrer manifestações operárias e proletárias em todos os países simultaneamente. Mas é claro que alguns aconteceram dia dois outros dia três. mas era já a primeira orientação internacional dos comunistas. Entre o outono de oitenta e nove e o verão de noventa, estamos falando do verão europeu, Engels prepara a quarta edição alemã do livro um do capital, aquele único que Marx publicou. Esta então seria a redação definitiva e última do texto com as notas explicativas de Engels. Então esta edição aqui atrás é a tradução desta quarta edição. É a última. Eu comprei para dar para o meu genro de presente. Espero que não esteja assistindo o livro A Origem das Espécies de Darwin. Claro, eu tenho aqui duas versões. Se você for um dia ler, eu imagino que todas as edições são a partir da sexta edição de Londres. Porque Engels fez modificações... Desculpe, Darwin fez modificações. Não que o Engels tenha feito modificações na quarta. Ela estava mais consolidada, mais amarrada, não havia dúvidas mais parando no ar. E as notas explicativas estavam todas ali. Engels troca uma série de correspondências com Schmitt, Block, Merlin e Borges. São líderes socialistas, onde Engels, nestas correspondências, ele defende os postulados e os princípios da ciência marxista. Então, o marxismo já visto aqui como ciência, uma ciência da sociedade. Estas cartas, posteriormente, à morte dele, inclusive, seriam publicadas com o título de Cartas sobre o materialismo histórico. Então, estas correspondências viraram um livro póstumo de Engels. Eu não conheço esse livro, nunca vi a tradução no Brasil. Em maio de 90, Engels participa da primeira manifestação em Londres por ocasião do primeiro de maio, aquela decidida no congresso anterior. Então, você vê que em Londres foi no dia quatro, não foi no dia primeiro, onde ele classifica como uma grande vitória do movimento operário inglês a realização dessa grande manifestação. Ele participa, ele fala, não tinha, acho que amplificadores microfones na época, então, eu fico imaginando, deve ser algum megafonezinho, né? Entre maio de 1890 e junho de 91, com alguns intervalos, Engels prepara a quarta edição do seu principal livro, Quarta e Última, A Origem da Família, etc, etc. E ele leva em conta, nesta quarta edição, aqui no Brasil, quando eu publiquei este livro aqui, é a chamada edição Revista e Ampliada, então, é a terceira edição, porque houve uma primeira e uma segunda, então, esta quarta edição, mas na capa não saiu escrito isso, mas saiu só quarta edição, mas Revista e Ampliada, por quê? Ele leva em conta novas obras de sociólogos e cientistas europeus, europeus. Esta edição vem à luz no começo de novembro de 91. No dia 4 desse mesmo mês de novembro, morre Helene Demuth, aquela grande amiga da família Marx, ela funcionou e atuou como governanta, ela está enterrada junto com Jane Marx e ela no túmulo lá no cemitério de Highgate, em Londres. No mesmo mês de novembro, no dia 28, Engels completa 70 anos, 28 de novembro. é agora, esse 28 que passou agora, ele, 201 anos do nascimento. Ele recebe visita dos principais dirigentes da social democracia alemã, como Bebel Liebernecht, que viria a ser o companheiro de Rosa Luxemburgo, que seria assassinado junto com ela, e Singer. Em janeiro de 91, Engels publica o texto de Marx intitulado Crítica ao Programa de Gota. Ele publica isso na revista D.N. Ezeite. Este é um dos livros de Marx onde ele critica o programa do Partido Operário Social Democrata aprovado em um dos congressos. Então, ele gasta um livro para refutar e mostrar os erros que tinha nas decisões tomadas nesse congresso. Em março de 91, completou então 20 anos da Comuna de Paris. Engels prepara a terceira edição do livro de Marx que foi publicado em função da Comuna chamada Guerra Civil em França. Ele faz uma introdução. Então, você veja que as edições no mundo inteiro dão preferência para esta edição que tem o original de Marx, o conteúdo, tem o prefácio de Marx, mas tem uma introdução de Engels. Então, isso dá valor à obra. No final de junho desse ano, Engels envia críticas e sugestões sobre o programa do Congresso da Social Democracia Alemã na cidade de Erfurt. Erfurt é Prússia, é a cidade que nasceu em 1864, não tenho marcado aqui, mas é Max Weber, que viria a ser um grande sociólogo e viria a ser uma espécie de fundador da social democracia moderna, aquela que já não era mais controlada pelos comunistas, os comunistas saíram do partido e fundaram o seu próprio partido. Engels critica as concessões feitas, critica os desmandos políticos e critica o oportunismo da direção da social democracia. Então, ele está batendo de frente com o Partido Operário Social-Democrata alemão. O pessoal era fera, eu não perdoava nada, não. De 14 a 21 de outubro de 91, você veja sete dias de congresso, ocorre o congresso do partido, esse partido que ele critica, social-democrata da Alemanha, que foi o precursor do Partido Comunista Alemão. Aí, Engels expressa sua satisfação pelo fato do congresso em suas resoluções finais, ali ele está criticando os projetos, os documentos preparatórios. Ele expressa sua satisfação pelo fato do congresso ter aprovado um programa marxista, verdadeiramente. Em 1º de junho de 92, vem à luz a edição inglesa do seu livro Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, também com uma introdução especial dele. E o próprio Engels fez a tradução do seu próprio livro do alemão para o inglês. Em novembro desse mesmo ano, sai um novo ensaio biográfico da vida de Karl Marx, que foi publicado no quarto volume da coleção Proletário de Ciências Políticas e Sociais. Não, quarto volume do Prontuário. Estamos chegando no finalmente. 31 de março de 93, reúne-se na casa de Engels um grande encontro socialista, onde estavam presentes deputados alemães, franceses e ingleses. Ali estavam Bebel, Lafargue, Burns, Engels, então, ele se encontra onde ele faz uma análise dos grandes êxitos, das grandes conquistas do movimento operário internacional. Esse encontro com esses líderes para Engels, então, é uma prova do vigor da grande articulação que o movimento operário internacional tinha. Aqui, movimento operário internacional, leia-se movimento comunista, são os primórdios. em abril de 93, Engels escreve diversas cartas para vários líderes operários socialistas, franceses, austríacos e espanhóis, relacionado com a jornada mundial para o dia do trabalho, que é primeiro de maio, e menciona o significado dessa festa do proletariado internacional. Então, você vê que ele coordena, ele dá orientação, ele dá instrução, ele orienta, incentivando que se realizem primeiros de maio. Até hoje são realizados, alguns transformaram o primeiro de maio em um dia de festa, um dia de shows, um dia de sorteio de casa, de automóvel. Isso aconteceu em São Paulo. nove de julho desse mesmo ano, ele escreve o seu testamento. Ele deixa, então, todos os seus bens para a biblioteca do Partido Social Democrata da Alemanha. Parte dos seus bens. E a outra parte dos seus bens, ele divide com os filhos filhos e netos de Marx. Ele não teve filhos. Esse é o testamento de Engels. Uma letra bonitinha do Marx, que era muito ruim. 12 de agosto de 93, Engels pronuncia um discurso em três línguas, alemão, inglês e francês, no Congresso Operário Socialista Internacional realizado em Zurich, na Suíça. Um mês depois, em setembro desse mesmo ano, ele faz um discurso em uma reunião do movimento social-democrata da Alemanha, organizado especialmente para a sua volta, o seu retorno à Alemanha. Então, aqui ele deixa a Inglaterra e participa desta reunião. 1º de dezembro de 94, já estamos chegando próximo da morte dele, publica-se, ele consegue publicar, o livro 3 do Capital com um prefácio seu. Em 1º de abril de 95, Engels começa a preparar a edição do livro 4 do Capital, tarefa que ele não conseguiria concluir. Quem vai concluir esta tarefa é Karl Kautsky, líder da social-democracia da Alemanha, líder da Segunda Internacional fundada por Engels, um grande dirigente comunista, mas que em algum momento, pouco antes de 1914, ele vai, segundo Lenin, trair o movimento comunista internacional, quando, em nível da Europa, esta internacional orienta os partidos sociais-democratas europeus a incentivarem e participarem dos esforços de arrecadação financeira para a guerra imperialista. Então, este é um erro grave que Kautsky cometeu, por isso, Lenin escreve um livro dedicado a ele, o Renegado Kautsky. Então, ele é um traidor, mas ele tem obras muito boas sobre a questão agrária, e ele publicou o livro 4 do Capital de 1905, quando ele era um dirigente reconhecido, portanto, estamos aqui há 10 anos depois que Engels já tinha desaparecido. Este livro, o livro 4, há muito tempo não publicou, eu espero que ainda publique, mas a coleção da Bertrand, é o livro que eu mais estudo, ele é intitulado Teorias da Mais-Valia, é neste livro onde estão os fundamentos que eu vou me apegar para um futuro livro, se eu conseguir publicar, intitulado Concepção Marxista de Proletariado, de Classe Social. O subtítulo é O Proletariado no Século XXI. onde eu analiso 14 categorias de trabalhadores que são proletários. E o que são proletários, segundo Marx? Esta é a minha interpretação, evidentemente, por isso vou publicar um livro. Proletários são todos os trabalhadores explorados, destituídos e não proprietários de meios de produção, mas que são produtivos e produtores de mais-valia. ou mais-valor. Todos os outros trabalhadores podem ser explorados, podem ganhar mal, etc., etc., mas se eles não produzem valor, não pertencem à classe do proletariado. Este é um assunto polêmico. Eu falo isso no livro de Marx, repito um pouco no livro de Lenin, que vai sair. Então, nem todo mundo que trabalha é proletário. Entendeu? Não. E, finalmente, 5 de agosto de 1895, Engels falece em Londres por decisão do seu testamento. Seu corpo foi cremado, suas cinzas foram jogadas no mar na região de Estiborne, na Inglaterra. Inglaterra é, está aí a ilustração, Inglaterra é uma ilha cercada de mar. Ele morre diagnosticado com câncer de esôfago. É o pior câncer que tinha. Não me consta na biografia dele que ele foi fumante. Marx foi, charuto. Bom, meus amigos, acho que nós, então, concluímos esta nossa quinta aula, encerramos a passagem toda a parte da vida dele dentro de uma ordem, boa noite a todos, uma ordem cronológica, lógica, dentro de um desenvolvimento temporal, que será o capítulo de abertura do futuro livro Engels para Principiantes. Na semana que vem, nós vamos vamos nos dedicar a citação, aqui são as marcações das páginas onde eu discutirei com vocês. Tá bom? Thomas Piketty escreveu que vivemos na atualidade uma situação social. Ah, eu li a entrevista dele. Eu gosto muito do Piketty. Eu li os dois livros dele. o capital do século XXI e o capital e ideologia. Esse segundo eu comprei antes da tradução do Brasil em francês. Mil e duzentas pais. Ele é o maior pensador, o que tem o maior acervo de dados e informações sobre concentração de renda e riqueza no mundo. Isto que o Ivo colocou agora, ele dizendo que o que o mundo vive hoje é algo parecido com o que acontecia na França antes de julho de 1789. Como que alertando? Tomem cuidado porque a revolução pode bater a porta. Obrigado aí pelo meu amigo Ivo. Ele é um grande amigo. Amigo virtual. Você vê como é que estão as coisas? Eu não o conheço pessoalmente, mas em breve eu não sei se tem alguma pergunta específica que eu possa responder. Obrigado, Eduardo. Eu fiz um programa especial esta segunda-feira no meu canal, canal pequenininho, chama canal da geopolítica, se vocês forem lá e ficar, como fala, inscrever-se. Está chegando nos 3 mil. Eu fiz um programa de uma hora segunda-feira, passou uns minutinhos, sobre o dia internacional de solidariedade ao povo palestino, que foi dia 29. contei um pouco a história, resumi, baseado no meu livro sobre a Palestina. Todos os meus livros que estão em catálogo, dos 18, são 10 em catálogo. Dois ainda vão sair, Lênin. E tem um que já está pronto, mas eu não arrecadei dinheiro para publicar ainda. é a segunda edição de um livro cujo prefácio é feito pelo professor Chico de Oliveira, que eu era muito amigo, ligado, segunda edição, revista e ampliada. A primeira edição teve 210 páginas. Esta foi para 640 páginas e tem um encarte fotográfico de 64 páginas coloridas, portanto, este livro pode ser que fique na gaveta aí, porque é muito caro um livro desse. Até aqui, eu consegui, com a minha aposentadoria, revisão, capa, diagramação, etc. Não, diagramação não está paga ainda, vai ser uns 2 mil, tem que ir atrás. Seria bom, sim, se uma editora grande publicasse junto com a minha pequenina editora, Boitempo, mas eu não tenho contato com eles. Pessoal, tem bastante mensagem, não é? Entendi, Eduardo. Boa noite, então, Zilá, né? Tá bom. Eu sempre disse, né, que a minha condição de, eu sou comunista, não tenho, claro que na época da ditadura, eu vivi 10 anos na ditadura, 75, 85. Foi, 75, eles mataram o Herzog, eu ajudei a organizar a missa, outubro de 75, foi lá na Sé. Então, a gente tomava muito cuidado, não dá para você sair falando, ah, sou comunista e tal, né? Mas, sempre fomos, né? a partir de 84, as primeiras bandeiras do partido começaram a, e ele só foi legalizado no dia 17 de maio de 85, já sob o governo Sarney, né? Restabeleceu a democracia no Brasil. é, então, não sei se, a Corte é uma editora pequenininha também. Bom, meus amigos, então vamos encerrando aqui, este, esta aula é retransmitida pelo DCM amanhã, não sei que hora, acho que 19, eles mudaram o horário, era às 15, e é a parte que tem mais audiência maior, né? Dois, três, a primeira aula está com 5 mil visualizações já, né? Espero que o pessoal esteja assistindo até o final, né? E assistindo com papel e caneta na mão, senão não tem, não tem utilidade, uma aula que você não toma nota, né? Obrigado, Ivo. Então, pessoal, vamos nos despedir, quinta e sexta é um dia, são dois dias mais tranquilos meus, mas final de semana já pediram um monte de programa extra, eu tenho um critério comigo, que eu olho a minha agenda, eu não olho o tamanho do canal, o canal de ontem à noite que eu dei, daquelas mulheres economia solidária, deve ter mil inscritos, mas não tem problema, querem saber, eu tenho que socializar as minhas opiniões, meu conhecimento não é grande, mas um pouco que tem, tem que repartir, né? Senão que socialista eu sou, né? Isso, meu canal é esse. O Luiz Carlos Cunha, a Bíblia não é um conjunto de livros políticos dissorcidos pelos poderosos? pode ser, dá um bom debate esse assunto. Eu sou um estudioso da Bíblia e do livro dos judeus, né? O livro dos judeus é esse aqui, Torá, né? E o livro dos muçulmanos, né? É tudo pesado aqui. E é tudo marcado, hein? Pessoal, desculpe qualquer coisa aí, né? Para não ficar, infelizmente, não tenho uma interação assim, pergunta-resposta, é difícil, né? Eu falo duas horas quase aqui de seguida, né? Com algumas imagens. Então, despeço-me de vocês, obrigado, bom resto de semana para vocês, beijão para todos, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto